Fala galera do canal YouTube, Selvagem BJJ, posição dessa semana aí, mais uma variação do Armidrag terminando com a finalização de guilhotina. Um abraço, ossos! Galera, de novo aqui fazendo uma guarda butterfly aqui, ganchinho interno, professor Dumont vou fazer o movimento do Armidrag, puxando pra lateral, não subo, envolvo o pescoço dele a minha mão já tá esperando aqui embaixo, fecho a guilhotina, termino o ajuste botando a minha perna atrás das costas Então galera, pra quem tá acompanhando o nosso trabalho aí, semana passada fizemos um ataque também saindo do Armidrag e essa semana agora fechando aí com essa guilhotina, uma posição que eu gosto bastante espero que vocês tenham gostado, botem em prática, treinem suas academias, sempre com a supervisão de um professor, ossos!